Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mais um benefício do Itaú Visa Infinity para você solicitar aí, junto ao aplicativo Itaú, personalité clientes, personalité que tem o cartão, Tudo Azul Visa Infinity tem benefício. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tudo Azul vem enviando mensagens para os clientes dessa forma. Dólar e euro com taxa comercial. Você cliente Itaú personalité pode aproveitar esse benefício. Queremos te contar uma novidade. Clientes Azul Itaú Car Visa Infinity, correntista do Itaú personalité, poderão comprar dólar e euro em espécie com taxa comercial. Aproveite mais esse benefício pensando exclusivamente para você. Você fixa a taxa na hora de comprar dólar e euro pelo aplicativo Itaú personalité. Basta acessar a conta no aplicativo personalité, menu serviços, câmbio, dólar e euro em espécie. Selecionar o que você deseja comprar. E aí você vai pagar com este cartão aqui, o Tudo Azul Visa Infinity. Eu vou mostrar para vocês em bloco do aplicativo como que aparece. Veja, se você for cliente Itaú personalité e tem esse cartão Tudo Azul Visa Infinity, você vai entrar então no aplicativo do Itaú personalité. E vai acessar então o menu, no caso, conforme eu vou explicar passo a passo para você entrar e não errar. Lembrando que no Itaú tem a opção de comprar dólar e euro também no cartão de crédito. Então se você é cliente do Itaú e compra através do aplicativo câmbio, através do cartão de crédito, também é possível. Ou seja, você vai viajar, o seu cartão se transforma em um cartão com câmbio já inserido através da compra que você fez no aplicativo. Neste caso é diferente. Eu vou usar o cartão de crédito Tudo Azul Infinity com a cotação do dólar comercial, que é o mais barato. E vou retirar nas agências do Itaú personalité ou ainda nos caixas 24 horas com este símbolo aqui. Já temos um vídeo no canal mostrando para vocês, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Vamos no aplicativo então. No menu serviços, eu vou clicar nele e vou pesquisar procurando então câmbio. Procurando o câmbio, eu vou clicar então no câmbio e vou no próximo menu que eu já vou mostrar. No menu seguinte, vai abrir para vocês esta tela aqui. Cotação de câmbio, meus dados bancários, dólar e euro em espécie, cartão pré-pago, moeda estrangeira no cartão de crédito. Como eu havia falado para vocês, caso vocês queiram comprar moeda estrangeira no cartão de crédito, também é possível pelo Itaú. Tá certo? Mas com essa promoção do dólar comercial, é somente para o cartão Infinity Azul Clientes Personalité. Então eu vou clicar em dólar e euro em espécie. Estou circulando para vocês aí. Clicando em dólar e euro em espécie, vai abrir a seguinte tela. Veja, compra de moeda estrangeira em espécie, dólar americano ou euro. Eu vou colocar dólar americano. Em seguida, ele mostra entre 100 dólares a 5 mil dólares. Eu vou colocar aqui só uma simulação. Eu vou colocar aqui 100 dólares, só para testar aqui e mostrar para vocês. Então apareceu 100 dólares. Taxa de câmbio, 5,4732. Valor de cotação, 547,32. Tarifa isenta IOF de 1,10. Total que eu vou pagar é 553 reais e 34 centavos para 100 dólares. Se eu clicar então em continuar, na próxima tela vai mostrar então se eu quero sacar o dinheiro no caixa 24 horas de moeda estrangeira ou nas agências do Itaú. Então caso eu queira nas agências do Itaú, eu vou clicar então agência, o estado. Eu vou escolher aqui o estado, né? E vou pôr o São Paulo, São Paulo, tá? Eu vou colocar aqui caixa 24 horas, que eu sei onde tem os caixas. Então para mim é mais fácil que ir em uma agência do Personalité. Pronto. Feito isso, ele vai me pedir então o valor, tudo certinho, efetivando para mim, tá? E vou confirmar. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno. Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Pronto. Você escolheu então a forma de pagar, que foi o cartão TudoAzul, Visa Infinity. Você escolheu o cartão para vocês, ele vai abrir sempre para você essa telinha que eu vou mostrar para vocês agora. Aí neste caso, então, eu escolhi o cartão TudoAzul, que nem vocês viram. E escolhi retirar num ponto, por exemplo, do caixa 24 horas, conforme o vídeo que eu já mostrei para vocês, eu retirando os 100 dólares ali no caixa 24 horas, se eu não me engano. Então, neste caso, você faria dessa forma, só que desta forma você pagaria no cartão de crédito com TudoAzul e a cotação, no caso, do dólar comercial e não o turismo como é feito normalmente, tá? Então, mais uma novidade para vocês, clientes do Itaú, Visa Infinity, porém tem que ser cliente personalité, tá certo? Mais um benefício para vocês, que é a personalité, que tem o cartão Infinity do TudoAzul, aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Nota Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então? Aline Alves, minha linda, um grande abraço! Rafael Oish, um grande abraço! Saulo Faleiro, um grande abraço! João Vlog, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!